Fala guerreiros, Falei Zanada, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje mais um vídeo que é bizurado com vocês No vídeo de hoje eu vim aqui pagar o bizu pra vocês sobre fardamento Muitos de vocês estão perguntando aí quando o exército vai começar a dar, entre aspas aí, né, o fardamento pra vocês Inclusive muitos quartéis já começou a dar o fardamento E hoje vim aqui pagar o bizu pra vocês, quando vocês vão receber e o que vocês vão receber Então acompanha o vídeo até o final pra vocês se bizurarem Já deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva no canal caso não for inscrito, beleza? Me segue lá no Instagram, arroba FariasLucasOficial E bora lá pagar o bizu, né? Então é o seguinte, rapaziada, quando vocês vão receber o fardamento, né? O previsto, por que eu falo previsto, né? Porque é o sistema do serviço militar obrigatório Sabe como é que funciona? Tudo depende de quartel pra quartel, de região pra região, beleza? Mas o previsto é vocês receberem aí durante o período de semana zero Uma semana, duas semanas antes aí de vocês incorporar Vocês já vão receber os fardamentos, beleza? Pra saber se tá tudo na medida Se a gandola que você recebeu tá na sua medida O couture, a boina, a calça, beleza? Pra saber se tudo tá encaixando em você E também pra dar tempo de você bordar a camisa, beleza? Você vai ter que mandar aí tanto bordar os sutaxes Quanto a camisa verde oliva Quanto as camisas de TFM Então no período aí de semana zero O previsto é vocês receberem o fardamento, beleza? E o que é que vocês recebem? Eu fiz uma listazinha aqui durante a live, beleza? Inclusive, mano, se você não tá acompanhando as lives do canal Ativa as notificações aí E quando eu abrir mais uma live aí, beleza? Praticamente todo final de semana eu tô abrindo live pra conversar com vocês Quando eu fizer a próxima aí, você vai ser notificado Então assina o sininho e deixa o like aí, beleza? Que o YouTube vai recomendar assim que eu abrir a live, beleza? Então eu fiz aqui uma lista mostrando pra vocês em live O que eu recebi no meu ano aí, beleza? Possa ser que no seu ano agora, beleza? Você receba algumas coisas a mais Alguns itens a mais ou alguns itens a menos Ou não receba algum item que eu vou citar agora Ou receba alguma coisa que eu não falei, beleza? Possa ser, aqui é pra vocês terem noção O que eu recebi no meu ano, beleza? Então bora lá pagar o bicho pra vocês, vamos lá Duas camisas verde oliva Duas camisas de TFM Dois shorts de TFM Três meias brancas Três meias verde oliva Duas boinas Dois gorros Dois brasão da boina, beleza? Que tem um brasão aqui pra colocar na boina, né? Do exército brasileiro Você recebe dois, pelo menos eu recebi dois, né? Duas calças Duas gandolas Um sapato O sapato aí que o exército dá, cara A união dá, né? O bicho não podia ver nem água, cara Que já descolava, tá ligado? No meu ano aí Um sapato Um chinelo Tipo a Havaian Só que é do exército brasileiro, beleza? É uma coxa de cama, né? É uma fronha de travesseiro Duas toalhas verdes, né? Do exército brasileiro Dois coturnos Um sutaxe do Brasil Da bandeirinha do Brasil Que é pra você colocar aí na sua gandola Dois cintos Duas fivelas Um cantil Um cinto suspensório, beleza? É um cinto e o suspensório Pra você usar aí quando tiver de serviço Ou nas formaturas Uma fronha Um lençol Uma coxa de cama, né? Eu acho que eu já falei, né? Uma coxa de cama, duas bombachas E um porta-carregador Mano, eu lembro que no dia Eles deram aquele saco de lixo pra nós Grandão, né? A sorte que eu tinha aí de moto, né? Mas eu peguei esse saco de lixo Coloquei tudo Mano, ficou um sacão enorme E coloquei na frente da moto Que eu não tinha levado nem liga Não tinha levado nada, tá ligado? Coloquei na frente da moto assim Em cima do tanque E fui até em casa com o negóciozão, tá ligado? Mas era muita coisa mesmo Então vai ser basicamente isso aí Que vocês vão receber agora na semana zero Pra quem ainda não recebeu, né? Pra quem já recebeu Se eu faltei falar alguma coisa Deixa nos comentários aí o que eu quero saber, beleza? O próximo vídeo que eu vou falar pra vocês aí Pagando bizu, né? É o que você deve levar Pro internato bizurado Agora 2023, beleza? Então se inscreve no canal Ativa as notificações aí Pra vocês não perderem Tamo junto? Então o vídeo hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma